Música Olá, boa tarde, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer participou hoje no Rio de Janeiro da abertura do Encontro Nacional de Comércio Exterior. Na cerimônia, o presidente voltou a falar que o governo não pretende mexer no imposto de renda. Há poucos dias, ou ontem ainda, se falava que nós íamos aumentar as alíquotas do imposto sobre a renda. Não é verdade, não haverá aumento, absolutamente não haverá aumento. E quando assumimos o governo, era urgente na economia um choque de transparência e de racionalidade. A nossa, nessa coisa da transparência, a nossa primeira preocupação foi informar os brasileiros da real situação das contas públicas e cuidar de colocá-las em ordem. O presidente Michel Temer falou também das reformas em curso no país e destacou a retomada da geração de empregos. Nós fechamos, convenhamos, o primeiro semestre com um saldo positivo na criação de postos de trabalho. E olha, convém registrar, foi a primeira queda do desemprego desde 2014. Com a nossa agenda de reformas, o desemprego cairá ainda mais. A nossa agenda de reformas contempla também uma importante vertente de competitividade. Quando pensamos, por exemplo, no nosso comércio exterior, há três frentes em que estamos especialmente engajados. Já foi mencionado aqui a desburocratização, e eu registro que nas viagens todas que fiz ao longo do tempo, como presidente da Câmara, como vice-presidente e ainda agora, o que os investidores estrangeiros mais perguntam e mais buscam eliminar são os fenômenos burocráticos do nosso sistema administrativo. Essa desburocratização foi feita largamente neste breve período do nosso governo, assim como a modernização logística e ampliação e abertura de mercados. No evento, o ministro Marcos Pereira disse que a prioridade do governo é impulsionar as exportações, criar e ampliar as oportunidades de negócios para manter o crescimento sustentável da economia. Nós estamos, os senhores podem ter certeza, comprometidos com a criação de condições que garantam a retomada de um crescimento sustentável, com o aumento da produtividade, inovação e com a inserção da produção brasileira nas cadeias globais de valores. Nessa esteira é que nós estamos colocando todo o empenho, toda a força na total implementação do portal único do comércio exterior. Estamos também trabalhando junto ao Ministério da Fazenda para a manutenção. Trabalhamos no ano passado para a volta do Reintegra, a 2% este ano, e a manutenção e até a ampliação do mesmo para o próximo ano. É um tema que está na nossa pauta, na nossa agenda. E nós estamos trabalhando para a viabilidade dessa tão esperada e sonhada medida do governo para impulsionar as exportações brasileiras. E o IBGE divulgou hoje que a inflação em julho ficou em 0,24%. Com isso, o IPCA em 12 meses foi para 2,71%. Bem menos do que o piso da meta estabelecida pelo governo, que é de 3% este ano. Segundo o IBGE, foi o menor resultado para 12 meses desde fevereiro de 1999. No sistema de metas, o objetivo atual é a inflação em 4,5%, com faixa de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres. No Brasil, são quase 60 mil novos casos por ano. E muitas vezes, a doença se espalha para outras partes do corpo. Para aumentar a sobrevida das pacientes com câncer de mama em estágio mais avançado, o Ministério da Saúde vai oferecer um novo medicamento pelo Sistema Único de Saúde. Esta semana, Maria Evandra concluiu a segunda etapa do tratamento contra o câncer de mama no Hospital Universitário de Brasília. Além da cirurgia, foram 12 sessões que incluíram quimioterapia e o uso do Trastuzumab, que ajuda a impedir que a doença se espalhe pelo corpo. Quando a gente começa a fazer o tratamento, a gente fica seguro. Está seguro que está fazendo o tratamento, né? E eu me senti bem com essas últimas aí, eu me senti muito bem. É um tratamento que não deixa a gente tão mal, né? O Trastuzumab é oferecido pelo Sistema Único de Saúde desde 2013, de forma restrita para mulheres com um tipo específico de câncer de mama na fase inicial. Atualmente, o Ministério da Saúde atende quase 4 mil pacientes com o medicamento. Na fase avançada, o câncer de mama se espalha pelo corpo em órgãos como fígado, pulmão, ossos e cérebro. Mas com o uso do Trastuzumab, o tempo de vida dessas pacientes pode dobrar. O problema é o alto custo desse medicamento, que pode chegar a 10 mil reais a dose na rede privada de saúde. E para aumentar o tempo de vida e melhorar a saúde das mulheres com câncer de mama avançado, o governo ampliou a oferta do remédio para esse público. O produto vai estar disponível no prazo de 180 dias. O Trastuzumab já estava incorporado como medicamento disponível para o SUS para câncer de mama e agora está também autorizado para metástase de câncer. Então, quando o paciente tiver esse diagnóstico, poderá utilizar esse tratamento por conta do SUS. Para este ano, são estimados cerca de 58 mil novos casos de câncer de mama. De cada 10, dois são do tipo mais agressivo, que se espalham pelo corpo. Com o tratamento com o Trastuzumab, essas mulheres podem ter a chance de viver mais. Antes, sem essa medicação, a mulher com câncer de mama metastático HER2 positivo tinha em torno de um ano de sobrevida média. Significa o seguinte, depois de um ano, infelizmente, em média, essa mulher acaba falecendo. Hoje, com a disponibilização do Trastuzumab, a gente consegue estender a sobrevida média dessas mulheres para em torno de dois anos. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora, na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho